Oiê! Eu sou Luli Monteleone e hoje eu vou levar vocês para passear pela natureza da Beira Baixa. A Beira Baixa é cheia de encantos, vocês já sabem, mas realmente a natureza daqui é qualquer coisa de especial. Então, eu decidi começar esse vídeo aqui nesse miradouro que se chama Miradouro Geomorfológico do Cabeço Mosqueiro. Miradouro do Cabeço Mosqueiro para ficar mais fácil, né gente? E aqui realmente você consegue ter uma vista 360 de toda a região. É lindo, lindo, lindo! Uma paz, gente! Música 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 A paisagem aqui é qualquer coisa de especial, olhem essas pedras, é muito diferente, é muito bonito. Temos sol, chuva, frio e claro que saem arco-íris ali, bem de leve, tão bonito! Tchau! Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho da natureza da Beira Baixa comigo! Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal porque tem vídeo novo toda semana! Me segue no Instagram, que lá você consegue acompanhar as minhas viagens ao vivo! E claro, entra no blog também que eu sempre coloco mais informações lá! Beijo!